E ao reconhecer Só meu Senhor na terra e céu E onde há ou não há Quantos podem sentir a presença dEle nessa vez? Quantos podem sentir a presença dEle nessa vez? Não há outro igual a Ele Não há outro igual a Ele Não há outro igual a Ele Não há outro que se iguale a Ele Não há outro igual a Ele Não há outro igual a Ele Não há outro igual a Ele Aleluia 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 E ao meu Deus Seja um novo amor Seja a alma Só tem que seguir Seja a glória Seja um de ouvidos Em séculos, séculos Seja a honra Só tem que seguir Seja a palavra Seja o domínio Quando em séculos Os séculos Nós chamamos Deus Seja o domínio Seja o domínio Hoje, hoje, o Kunst Existen com altar Amém, Moisés своей Aleluia, aleluia, vem com tua glória, oh Deus 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 Seja honra, seja glória, oh Deus Vem com tua glória Vem com tua glória Vem com tua glória Vem com tua glória, oh Deus Vem com tua glória Vem com tua glória, oh Deus Vem com tua glória, oh Deus